Tradicionalmente, na TI tradicional, o departamento de TI era responsável por definir quais eram os servidores que seriam comprados, qual armazenamento que tinha que ter disponível, qual poder de processamento que a gente ia ter disponível, e tudo isso era planejado com antecedência dentro do planejamento financeiro daquela empresa para aquele ano. Hoje em dia, mudou. Com o advento da nuvem, o programador passou a ter esse poder de decisão de o que é que ele precisa para poder fazer a inovação que ele está fazendo. É o programador que define com o poder de um clique, uma continha lá no cartão de crédito, o que é que ele vai utilizar de recurso para poder implementar aquela nova funcionalidade ou aquela nova ideia que está sendo implementada naquele momento. Com isso, a gente passa a ter um problema. O departamento financeiro deixa de ter visão do que está sendo gasto com infraestrutura, do que está sendo gasto com a TI. E isso pode trazer um problema de controle muito grande para a empresa.